E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, vamos lá, continuando o nosso conteúdo aqui de ferramentas de desenho gráficos para web 1 Baita nome para uma disciplina, né? Mas vocês já sabem para que ela serve, se vocês querem construir produtos gráficos que se adequam aos diversos dispositivos e que vão para um ambiente web, não tem jeito, você tem que passar por esse tipo de conteúdo Então vamos lá, né? Na nossa aula anterior eu fiz a construção dessa composição de elementos São elementos que se parecem com ícones de alguma maneira Só que eu já adicionei um conteúdo aqui de cores, né? Mostrei para vocês como vocês podem colorir, organizar aqui as suas cores e o seu desenho também com agrupamentos Falei um pouquinho sobre conjuntos de cores globais, tá? Passei bem por cima, mas falei sobre essa importância de composição com cores globais Então a gente viu um pouquinho do básico sobre composição utilizando cores E também a partir de uma composição já previamente montada Eu fiz essa cópia de dois elementos e alterei as cores utilizando o menu editar, editar cores, recolorir arte Só lembrando, peguei um desses, enfim, em editar, editar cores, recolorir arte E aqui eu consigo alterar a minha composição de cores usando um disco cromático, tá? Então, ó, essa versão aqui, por exemplo, é uma versão no qual eu percorri esse disco aqui Para encontrar outras composições análogas Vejam que no disco esses pontinhos, nessas bolinhas de cores ficam uma ao lado do outro Para que a gente consiga esse tipo aqui de resultado, tá bom? Então eu mostrei isso tudo na aula anterior e o objetivo da aula de hoje, dessa nossa próxima aula É trabalhar com mais composição utilizando cores e juntar cada vez mais as ferramentas que vocês estão aprendendo até então E o exemplo que será trabalhado agora é o seguinte Deixa eu só alterar aqui o pincel Nós vamos trabalhar com essa planta aqui, com essa composição, né? Um vazinho com essa folhagem Essa folhagem não tem o aspecto, né? De uma folhagem da vida real É um desenho mais estilizado Então não tem tantos aspectos aqui orgânicos dessas plantas Tanto que eu não sei qual é a vertente delas, né? Onde elas nascem, onde elas crescem, nem nada disso Só que eu sei que isso são folhas Até por conta da posição que isso está na imagem Então eu tenho uma sugestão de que isso sejam folhagens Elas também estão aqui com cores diferentes Até por conta da identidade visual dessa peça artística Esse é outro fator relevante para nós aqui Existe uma coloração aqui Basicamente cores que são análogas e não complementares Que fazem, né? Que dão esse clima aqui para a nossa imagem Essa é uma imagem de exemplo, né? Que eu encontrei na internet Para mostrar para vocês que em ambientes web É muito comum que esse tipo de ilustração apareça Até por conta da sua complexidade Não é uma figura ultra realista E isso ajuda na identificação dos símbolos que compõem essa imagem Então aqui é uma imagem um pouco mais limpa Com um número menor de cores Para que a gente consiga identificar Que esse é um ambiente corporativo Um ambiente de trabalho E que essa moça está acessando alguns itens Alguns sites, algumas aplicações Em seu computador Está tomando um cafezinho A sugestão aqui embaixo Uma pasta indicando que talvez Esse seja sim um ambiente de trabalho Um local de estudo Uma plantinha para dar aquele clima mais moderno De verde nas casas Aqui acabou não sendo verde Por conta do clima que eu falei para vocês De identidade visual O único item que estou a meu ver São esses livros que fogem da paleta de cores Se a gente for olhar isso aqui no disco cromático Vocês vão ver que existe muito pouca relação Entre as cores que são utilizadas Mas o foco desta aula é trabalhar com essa plantinha Por que nós vamos trabalhar com o exemplo da plantinha? Vocês podem observar que essas formas Elas não são necessariamente compostas Por figuras geométricas Assim como as demais formas que eu trabalhei Com vocês nessa disciplina Como por exemplo esses itens Os ícones que nós fizemos Todos esses ícones de alguma maneira Nasceram da junção da composição de formas geométricas E eu fui utilizando ferramentas de corte Ferramentas de intersecção aqui A exemplo do Pathfinder Que está aqui à direita E a exemplo do construtor de formas Que está aqui na paleta de ferramentas à esquerda Esses dois artifícios tornaram possível que Eu pegasse formas geométricas e fizesse a composição Cortando, juntando tudo o que eu precisava Para chegar nesse resultado Agora quando eu bato o olho Em itens como A moça que está na figura Esse vazinho Todos eles têm pedaços que têm que ser desenhados De maneira mais orgânica Se eu for desenhar a pasta Por exemplo Aqui eu não vou ter um grande trabalho Depois a gente até pode desenhar Mas eu não vou ter um grande trabalho Porque eu consigo fazer aquele exercício De identificação das figuras geométricas Que compõem Então se eu fosse fazer isso daqui Daqui eu fosse desenhar Eu sei que aqui tem um retângulo Que essa parte central é um outro retângulo Nesse pedacinho eu tenho uma elipse Nessa parte inferior um retângulo Aqui à esquerda Desculpa, à direita Mais um retângulo E um círculo aqui Que na verdade está aqui por trás Que fazem toda a composição dessa figura Então conforme as geométricas mais simplificadas Eu consigo chegar no resultado Já aqui Se eu fosse montar isso aqui Com formas geométricas Eu teria um trabalho imenso Porque eu teria que ficar fazendo a junção De uma série de retângulos Para tentar me aproximar Desse desenho E depois ir arredondando Mas não é um bom caminho A composição dessa forma Com essas ferramentas A ideia é que você consiga utilizar Outras ferramentas Que te permitem trabalhar com curvas Aí vem uma pancada de possibilidades Aqui dentro do Illustrator Eu vou mostrar duas principais para você Uma delas é trabalhar com a ferramenta lápis Então vou selecionar aqui Nesse menuzinho A ferramenta lápis Atalho N Essa ferramenta Essa ferramenta Te permite trabalhar com um desenho livre Eu estou clicando com o mouse aqui na tela Arrastando E a hora que eu solto Eu crio essas curvas de forma livre Vejam que elas foram de alguma maneira Suavizadas também pelo software Se eu desenho aqui Alguma coisa Bem Estranha Essa suavização de curvas É feita automaticamente Pelo próprio Illustrator E vocês ainda podem suavizar Mais ainda Deixa eu só fazer um novo aqui Utilizando a ferramenta Suavizar Que está na mesma paleta de ferramentas Que fica a ferramenta lápis Quando eu pego a ferramenta Suavizar E passo essa ferramenta Sobre o meu desenho As curvas Os elementos Que estão compondo As arestas Que compõem Essa curva como um todo Estão aqui sendo Suavizadas Está vendo Estou suavizando Todo o desenho E para suavizar Eu só estou clicando E arrastando Sobre o delineado Que eu quero E eu vou fazendo Essa insistência De movimento Até chegar Na suavização Que eu desejo Se vocês tiverem A disposição Ou trabalhar Em algum local Que tem uma mesa Digitalizadora Um tablet Alguma coisa Que você pode desenhar Com uma caneta Esse tipo de forma Orgânica É muito mais fácil De se obter Aqui o foco É trabalhar com o mouse Ou com o touchpad De um notebook Eu no meu caso Estou no touchpad Vocês podem estar no mouse O trabalho é muito parecido A ideia é a seguinte Sem uma mesa de desenho O que eu consigo produzir Em termos orgânicos Aqui dentro do Illustrator Dá para fazer bastante coisa Porque as ferramentas Se adequam bem A um mouse Por exemplo Então se você quer desenhar Aqui Dessa forma orgânica Com traçado livre Sem controle De pontas De arestas Você pode Pegar com o seu mouse E trabalhar com a silhueta Sobre o seu desenho base Deixa eu desenhar de novo Aqui que eu não terminei No local certo Deixa eu terminar Aqui Para ele juntar tudo Não juntou Deixa eu só ver Eu estava sem a ferramenta Eu estava na verdade Desenhando com a suavizar Vamos lá Vamos desenhar com a ferramenta Lápis Suavizar não desenha nada Ela suaviza só o seu desenho Por isso que não funcionou E estou indo bem rápido Aqui Vou com o touch E passo pela silhueta Vocês podem notar Que aqui Nessa parte superior Eu preciso muito suavizar O dedo escapou bastante Aqui no mouse No caso no touch Então pego a ferramenta Suavizar E ela inclusive Diminui a quantidade De pontos Que eu tenho E eu vou passando Eu vou insistindo No traçado Esses traçados vão se juntando E ficando mais refinados E faço isso Por todo o desenho Com a setinha branca A ferramenta de seleção Direta Você pode reposicionar Alguns pontos De controle Dessa sua curva Igual eu fiz Com aquela canetinha Que daqui a pouco A gente vai voltar a usar E essas alças Que eu estou mudando Aqui Também permitem Que vocês Controlem bem A curvatura do desenho Então essa daqui É uma forma De se trabalhar Esse pedacinho Aqui com controle De curvas Não ficou muito bacana Pego a ferramenta Suavizar E passo por cima Para chegar Num traçado Suavizado Que me agrade Então tem uma forma Aqui já bem Parecida Com a forma Original Ali embaixo Trago um pouquinho Esse aqui Para cá Esse que está Aqui um pouquinho Para cá O que está Aqui nessa parte Inferior Não importa Porque eu vou Ter um vaso Por cima O que me importa É essa silhueta Que fica Que fica para fora Do vaso Então aqui Eu tenho Essa folhagem Aqui já bem Bem delineada Tendo ela delineada Eu posso fazer O mesmo exercício Com o lápis Para as demais Então vou passando Aqui por cima Recomendo que vocês Não soltem o mouse Porque daí vocês vão ter Dois traçados Separados Então eu prefiro Que vocês façam A correção Disso depois Novamente eu desenhei Com a suavizar Aí não tem jeito Vamos lá Ferramenta lápis Faço aqui o delineado Não tem que ficar perfeito Que eu já mostrei O suavizar para vocês E finalizo aqui Na parte inferior Seleciono a forma Que eu quero suavizar Pego a ferramenta Suavizar E vou suavizar Essas regiões Então um pouquinho Aqui Um pouquinho aqui Essa seção aqui Também precisa De um pouquinho De delineado Vou alternando Com o atalho A do teclado Para a ferramenta De seleção direta Para fazer As alterações De curvas Que eu preciso Então puxei Essa alça Aqui para aumentar Essa curvatura Esse pedacinho Aqui eu trago Um pouquinho Para cá Eu acho que já está Num resultado bom Na verdade Deixa eu só aproximar Aqui né Para vocês aproximarem Alt e rolagem Do mouse Ou se vocês estão No notebook Fazer aquele movimento De pinça Para aumentar E diminuir O zoom Vou puxar Só essa alça Aqui E agora eu acredito Que nós temos Já uma curva Bem definida Nesse trecho Daqui Também preciso Puxar um pouquinho Esse daqui Deixa eu só pegar Essa alça E trazer um pouquinho Para cá E tirar um pouco Dessa curva também Falta uma suavizada Então seleciono Ferramenta de suavização Clico aqui E arrasto Então já tem Uma forma bem Parecida Já essa folha Da direita É mais Voltada Para o outro Tipo de desenho Que nós vimos Fazendo Não precisa fazer Com lápis Eu já consigo Enxergar o seguinte Naquele caso Eu faço Um círculo Uma cópia Desse círculo Com o alt E a intersecção Deles pode ser Aquela folhagem Então seleciono Os dois Posso usar A ferramenta De construção De formas Vir com o alt Clicar aqui E clicar aqui E o que me resta É essa folha Ou eu posso Utilizar aqui No Pathfinder Se não aparece A janela Pathfinder Para vocês Vão lá em Janela Pathfinder E marcar Essa terceira opção Que é a opção De intersecção Ela pega a intersecção Dessas formas Em uma única Tacada aqui Num único movimento Aí beleza R para rotacionar Eu já tinha falado Um pouquinho sobre rotação Para vocês E vocês iam fazendo A rotação aqui Pela ferramenta de seleção Seleciona outra forma Vai em uma das diagonais Aqui Num desses Pedacinhos quadradinhos As nossas alças Rotaciona Segurando o shift Para dar 45 graus Porque aparentemente Essa é a rotação Desse pedaço aqui Aqui está quase Com a proporção Eu posso segurar o alt E fazer Esse movimento aqui De escala Do meu objeto Então aqui eu cheguei Na escala Que eu preciso Isso tudo foi feito Desenhando em cima O que eu recomendo Que vocês também façam Criem uma prancheta Aqui na lateral Então vou fazer isso agora Shift O Do meu teclado Vou clicar na tela E arrastar Para fazer essa prancheta Aqui Não precisa colocar Um tamanho fixo Nem nada disso Um tamanho bonitinho Só estou criando Uma área em branco Uma prancheta Para eu desenhar Sobre ela Então esse foi o desenho Que eu fiz aqui Vamos deletar Dá dó Mas vamos deletar E vocês podem pegar A ferramenta lápis Para tentar fazer Aquela silhueta No olho Então fiz aqui Algo parecido Com aquela linguinha Depois vocês podem até Ir fazendo treinos Para chegar no desenho Aproximado Colocar sobre o desenho Para ver se a proporção Está parecida Aqui foi bem Bem no olho Então se a gente Rotacionar aqui Talvez A forma Fique parecida Fica próxima Quando a gente Trabalha com a escala Mas é um exercício Legal Para vocês fazerem Testar O olho de vocês E a utilização Da ferramenta Aqui vocês viram Que como eu já uso O touch há algum tempo São poucas as alterações De suavização Que eu preciso Mas vamos fazer Nesse pedacinho Aqui a suavização E nesse pedaço Aqui de baixo Aí eu tenho Isso daqui Então vocês podem Pegando a ferramenta lápis Aqui estou com a sua visar De novo Antes de desenhar Vamos pegar de novo A ferramenta lápis E ir trabalhando Aqui Com as silhuetas Que vocês Gostariam De fazer Então não precisa Ser igual Esse pedaço aqui Por exemplo Tem que ficar um pouquinho Mais para dentro Isso tudo depois Caso vocês queiram Fazer bem parecido Pode ir sendo alinhado Volto na ferramenta Suavizar E suavizo Só os pedaços Que eu quero O legal é que vocês Vão vendo Os pontos Que são Que são criados E vão controlando Essas curvas De acordo com a sua Necessidade A parte interna Aqui Essas marcações Que vocês tem Nesse caso aqui Em branco Esses veios Internos aqui Que representam Essa parte interna Da folhagem Foram também Desenhadas Possivelmente Dessa mesma maneira Nessa folhinha Aqui mais Rosa Eu posso usar A ferramenta Caneta Para fazer Essa marcação Então por exemplo Eu pego a ferramenta Caneta Atalho P do teclado Clico Nessa posição Sem arrastar Só dei um clique Vou e clico Mais ou menos Aqui Vamos clicar um pouco Aqui fora Na verdade Aí eu clico Seguro meu mouse E arrasto Quando eu arrasto Eu trabalho Com a curva da caneta Então faço Essa curva aqui Por que eu fiz Para fora Para garantir Essa intersecção Aqui Que a gente está Indo até o final Da folha Como essa folhagem Vai ficar dentro Do vaso Não vai aparecer Aquele pedacinho Então tudo bem Já essa outra Dá para fazer Também na caneta Eu recomendo Que vocês treinem Das duas formas Ou vocês vão fazer Com a ferramenta Lápis Acompanhando Aqui O traçado Esse daqui Tem que ficar Um pouquinho mais Para dentro Então eu faço Essa correção Depois Alinho da forma Que eu quero Quando precisa Suavizar Pega a ferramenta De suavização Suaviza Só o pedaço Que você quer E aqui Está aquele acompanhamento Mais centralizado Então tem várias Formas de fazer Ou ao invés De fazer dessa maneira Que nós fizemos O desenho com o lápis Trabalhar com A ferramenta caneta Aí o buraco Já é mais embaixo Eu recomendo Que primeiro Vocês desenhem Por cima da forma Então P Para pegar Minha caneta Para que eu comece A desenhar O que eu vejo Muita gente fazendo Principalmente Quando está estudando Sai com a caneta Clicando assim Faz esse Delineado Todo da forma Estou pegando aqui E já estou adiantando Para vocês Que isso não é bom Essa não é uma boa prática Selecione isso aqui E fala Eu tenho um negócio Que dá para arredondar tudo Selecione Vou lá com a bolinha E faço o arredondamento Então nem tudo Você vai conseguir Arredondar ao mesmo tempo Você fala Vou pegar todo mundo E sair arredondando Funciona em alguns casos Mas nesse pedaço aqui Já não arredondou Ah mas beleza Eu pego agora o suavizar E vou Suavizando o desenho Tá Funciona Funciona Mas olha a trabalheira Que está me dando Isso aqui gente E olha que eu já tenho Prática na ferramenta Então eu vou ter que Ficar olhando Pedaço por pedaço E vou corrigindo Então quando estiver Usando a caneta A recomendação é Não sai clicando Trabalhando com linhas retas Aprenda a trabalhar Com as curvas Aí vem prática Essa prática Envolve encontrar o seguinte As intersecções Que são pontos Nos quais Você pode Marcar controle Então essa área Aqui de cima Em que eu tenho Ângulos retos É legal Então reto por que? Eu não tive que fazer Isso aqui Encontrar Esse delineado Aqui Para marcar um ponto Aqui Isso daqui Já é um ponto Com uma rotação Fora das rotações Tradicionais De 0, 45, 90, 180 E 270 graus Evitem marcar pontos Como aquele Marca primeiro Esses daqui Que eu estou marcando Esse ponto Que está aqui É um ponto interessante O ponto Que está lá na base É um ponto interessante Porque é um ponto Que vai controlar A sua curvatura E quando vocês tiverem Rotações de 45 graus Também são bons pontos Para você marcar Então só copiei Aquelas formas Que eu fiz E eu consigo encaixar Nesse ponto aqui Para que esse seja Um ponto de controle O ponto que está Mais aqui para o lado Também é um ponto de controle Assim como O que está aqui Esse exercício Para trabalhar Aqui eu já encontrei Um local que eu posso Criar um ponto de controle Na parte inferior Eu tenho áreas Aqui Que tem uma rotação Um pouco diferente Aqui está em Menos 17.23 graus Pode ser um ponto De controle Pode Você pode Controlar ali Eu só acho Que num primeiro momento Talvez seja mais Complexo para vocês Tá bom Então Vamos assumir Que esses que estão aqui São os nossos Pontos de controle Aí eu vou fazer o seguinte Vou selecionar Todo mundo aqui Vou dar um Control 2 O control 2 Trava esses elementos Trava essas camadas Então aqui Se a gente olhar Eu tenho algumas camadas Que já estão travadas Essas que eu fiz ali Estão aqui Todas com esses Cadeadinhos Cadeadinhos Isso indica que elas Estão travadas Se eu clico Nesses cadeadinhos E arrasto Eu dei um clique E sai arrastando Eu destravo Aí eu posso Reutilizar Então control 2 Trava E quando você quiser Você pode vir aqui No painel camadas E destravar manualmente Beleza Tem eles travados aqui E vou pegar E vou pegar A minha caneta Atalho P Vou começar Por esse ponto aqui Por essa intersecção Estou com a ferramenta Livre para trabalhar Vou clicar No próximo ponto de controle Que eu marquei E vou arrastar E aqui eu vou segurar O shift Segurando o shift Essa minha Esse meu controle De curvaturas Essas alças Ficam travadas Em 45 graus Então eu deixo ela Fazendo essa marcação Aqui Já vou para o próximo ponto Se eu clicar E segurar com shift De novo Olha o controle Que eu tenho Então fica mais fácil De fazer esse controle Quando eu tenho Esses pontos Então fiz mais esse ponto Aqui eu estou clicando Segurando e arrastando Para fazer as curvas E vou aqui no último Clico, seguro e arrasto Com shift Para ter Essa curvatura Então terminei Até aquele trecho Volto e clico Sobre o próprio ponto Para tornar Esse último ponto reto Para que o próximo ponto Que eu vou sair Desse daqui Seja reto Então repetindo Eu fiz essa última curva E o próximo ponto Tradicionalmente Seria curvo também Porque eu tenho aqui Essas alças De controle da curva Para eu cancelar Essa última alça Essa que está mais Aqui na parte Inferior Eu clico No último ponto Vejam que o cursor Do mouse Faz uma modificação Ali Deixa eu deixar Bem em cima Está difícil Deixar em cima Mas acho que dá Para vocês perceber Fica aqui Foi bem rápido Mas ficou O cursor muda Então cliquei E a partir de agora Vejam a setinha azul Na reta azul Ficou reta Mesmo Antes era uma curva Agora eu venho E clico no último ponto De controle Que está aqui Esse ponto Daqui O próximo traçado Está ficando reto também Então eu clico Nesse próximo ponto De controle E arrasto Aqui não precisa Do shift A não ser que você queira Mas vamos fazer Com shift Para criar Essa tradição Essa forma De trabalhar Vim mais ou menos Aqui Para criar a curvatura Que eu quero E soltei Agora é essa A curva Que eu tenho Aí eu volto Para o último ponto Para criar o fechamento Só que eu não Clico direto Nele E solto Porque senão Eu fecho sem curvatura Então eu vou clicar Segurar E arrastar Para trabalhar Com a curvatura Ele sai um pouquinho Aqui Deixa eu voltar Para a posição Senão vocês não vão enxergar Então só dê um Ctrl Z Tá gente E agora Segurei o shift Nesse ponto de controle E aí sim Eu tenho A forma Vejam que Com essas marcações Que eu fiz Nos ângulos Aqui Nos ângulos retos Na verdade Aqui com a rotação De 45 Aqui de 45 Com os demais Sem rotação Eu consegui Marcar E criar Esse formato Tá Quando tem alguma Coisinha para corrigir Como essa curva Aqui que pode Ter uma correção Eu posso vir aqui Individualmente E trabalhar Com o controle E aí eu tenho Já a forma Que eu quero Então são duas Formas de trabalhar Se você gosta De trabalhar Com lápis Maravilha Se você tem Uma caneta Digitalizadora Uma mesa Um tablet Ok Pode trabalhar Mas recomendo Fortemente Que vocês Treinem A utilização Da ferramenta Caneta Então como exercício Façam a silhueta Das três folhas A última Você não vai precisar De caneta E nem de lápis Você vai fazer Com a intersecção De dois círculos Mas Essas outras Deixa eu só travar Essa aqui Com o control 2 Travei a fotinho Ali com o control 2 Para ela não sair Da posição Mas Essas duas Aqui Essa roxinha Clara E essa rosinha Façam Com a caneta E com o lápis É um exercício Para essa aula Agora Tendo aqui As duas silhuetas Vem a etapa De colorir Isso daqui Tá bom Então Eu só vou Deixar aqui A folhinha pronta Novamente Para a gente começar A colorir Então vou fazer Uma cópia Dessas duas Vou fazer a intersecção Aqui Com o construtor De formas Vou rotacionar Acabei criando Uma cópia Rotacionar Em 45 graus E vou aumentar Aqui um pouquinho O que eu recomendo Essa folhinha roxa Que está aqui Ela tem Internamente Um detalhe Diferenciado Então esse detalhe Eu vou desenhar Aqui com Uma reta Para desenhar Uma reta Como essa Essa ferramenta Aqui Segmento De reta Segmento De linha No caso Aqui E eu vou Fazer Aqui Algumas Linhazinhas Não vou fazer Igual lá Que é só Para a gente Exemplificar E eu posso Controlar Depois aqui Com a setinha Branca Tá Tá Essa daqui Um pouquinho Para cá Essa daqui Um pouquinho Para cá Tá longe De se parecer Com a outra Mas Não tem problema Tá bom Nessa outra Tem até uma curvatura Aqui na parte central Que vocês podem fazer Com a ferramenta Caneta Também Só vou fazer Dessa forma Para a gente Simplificar Tá bom Selecionei As duas Control G Para alinhar Selecionei Essas duas Partes Control G Para agrupar Selecionei Essas daqui Control G Para agrupar Vou rotacionar Um pouquinho Essa forma Essa daqui Já está Numa rotação Legal Deixo Mais ou menos Aqui A folhinha Eu vou rotacionar Em 45 graus Para girar Em 45 Pega a setinha preta Vai na bordinha Segura o shift E rotaciona E vou trazer ela Para cá Então essa é a Composição Que nós Teremos É a composição Que nós precisamos Vou deixar uma cópia Disso tudo aqui Para eu não perder Os formatos originais E vou começar A colorir Quando eu vou colorir Eu tenho que fazer Uma escolha de cores Aqui A gente até tem A opção De pegar As cores Que compõem A paleta Usando a ferramenta I O nosso Contagotas A ferramenta Contagotas Atalho I Do teclado E ir pintando Se eu pego Esse daqui Aperto I E clico na cor Ele rouba Aquela cor E aplica Só que como Esse aqui é um grupo Ele aplicou Tanto para a linhazinha Quanto para a parte Externa da folha Então não é assim Que eu quero trabalhar Agora Se você define Uma primeira cor Então vou fazer Aqui Essa cor Vou deixar Ela com Um rosinha Parecido Com aquele Que a gente Está vendo Lá Não vou roubar A cor Lá Fazer algo Parecido E vou criar Uma cópia Aqui É uma cópia Dupla Duas cópias Para criar As novas cores Porque eu preciso De três tons Na verdade Preciso de quatro De quatro Deixa eu fazer Aqui Mais uma cópia Preciso das Quatro cores Então eu venho Aqui e seleciono Essa cor E vou para o painel De guia de cores Se esse painel Guia de cores Não aparece para vocês Vão lá em janela E selecione a opção Guia de cores Atalho Shift F3 Se eu selecionei Esse painel Vejam aqui Que nessa setinha Eu tenho uma série De opções Para composição Complementar De complemento A esquerda Complemento A direita Esquerda Naquele disco Ou direita Naquele disco Cores análogas Eu quero trabalhar Com cores análogas Vou pegar Esse análoga 2 Aqui Porque daí Ele me cria Essa paleta Com cores alternativas Então eu vou pegar Essa cor aqui Talvez ela Um pouco mais escura Não Foi muito Vai ela aqui mesmo Eu vou pegar Um roxinho Mais escuro Esse daqui E um outro Para a parte Lá de baixo Que eu acredito Que essa daqui Se encaixe bem Então o próprio Illustrator Me montou aqui Um conjunto De cores Análogas Usando o disco De cores Vocês podem montar Do jeito que vocês Preferirem aqui Então não tira Essas cores Da cabeça Ou olha o disco De cores Ou pega de uma referência Como essa que está À esquerda Ou usa a ferramenta Guia de cores Para gerar isso Para você Aí beleza Agora eu vou colorir Para colorir Para me ajudar Eu vou fazer o seguinte Tem duas formas De eu entrar E fazer essas cores Para cada elemento Ou eu venho Nesses grupos Que eu criei Com o CTRL G Dou dois cliques E seleciono a forma E pinto Ou para não ficar Entrando no grupo Eu pego a ferramenta De seleção direta Dou um clique Na forma que eu quero Pintar Atalho o I do teclado E seleciono a cor Pintei Vou fazendo o mesmo Setinha branca Selecionei Esse pedacinho Só E pinto Ficou uma cor Diferente da outra Mas não tem problema Aqui é só Para a gente ter uma ideia Selecionei Isso daqui E pego Esse mais Escuro Já a base Também tem que ter A cor alterada Antes de criar Essa base Eu vou pintar Esses cabinhos internos Então pego Só esse daqui Só que a pintura Dele Gente Não é com preenchimento E sim com traçado Porque é uma Linhazinha de traçado Então clico no traçado Duas vezes Seleciono a cor branca E dou o ok Aí eu tenho A pintura Essa daqui Vou dar dois cliques Aqui E pegar Um tom de roxo Aqui E aplicar Para não ficar preto Porque senão vai ficar estranho E eu vou fazer Agora o mesmo Dou dois cliques Aqui Para pegar Com o shift Esses elementos Então o shift Permite eu fazer A seleção De vários elementos De uma vez Então cliquei Com o shift Neles E vou Selecionar Agora Um rosinha Mais claro Para ter Esse efeito Aqui Não foi o que eles fizeram Ali Mas é uma decisão Que eu estou Mantendo aqui Agora Para chegar Num resultado Legal Esse daqui Ficou muito escuro Deixa eu alterar ele Para uma cor mais clara Beleza Eu acho que fica Um resultado legal Olhando de longe Tá bom E agora sim Eu faço Essa parte De baixo Pego um retângulo Desenho Mais ou menos Aqui A parte de cima Ela tem uma extensão Maior do que a parte De baixo Então com a setinha branca Eu seleciono Só a parte de baixo S do teclado Para fazer aquela escala Que eu já havia mostrado Para vocês E eu diminuo um pouquinho A escala Na parte inferior Vou subir um pouquinho Mais esses pontos Seleciono Seleciono a forma de novo Ou você vai no painel Ou você vai no painel De camadas Encontra aqui A sua forma Ela está aqui Com esse azulzinho Marcado Tá vendo Eu posso clicar nela E arrastar Para o outro Para baixo Para passar ali Para trás Ou os atalhos De teclado Ou de mouse Que eu já tinha Adiantado para vocês Então clique direito Na forma Organizar E aqui vocês vão ter Essas opções De trazer para frente Avançar Recuar E enviar para trás E à direita Aparece o atalho Do teclado De vocês Para que vocês Tenham ciência Tá bom É isso gente Então essa forma Que talvez Tenha que crescer Só um pouquinho Para cá Diminuir um pouquinho Nesse sentido E aqui Está a composição Do vaso Fizeram a composição Agrupa isso tudo Seleciona Com a setinha preta Ctrl G Que vocês tem Esse desenho aqui Deixa eu levar Esse desenho aqui Para fora Da nossa visão E eu vou fazer Uma cópia Com o alt Desse grupo E aplicar O que a gente viu Até então De edição de cores Eu vou em editar Editar cores Recolorir arte E agora que eu estou No recolorir arte Eu posso criar Com essa mesma Paleta de cores Uma alternativa Para outras cores Olha que legal Que ficou esse aqui Casa bem Com esse ambiente Que nós tínhamos É legal ir tendo Essas alternativas Para que vocês Possam escolher Visualmente O que fica legal O que fica agradável O que não fica Então vamos fazer Só uma terceira Para a gente finalizar Para ela não ficar Tão longa assim Que já deve estar Um pouco longa Mas é um conhecimento Importante para vocês Eu acho que Isso é válido Se a paleta fosse mais Esverdeada Então funcionaria aqui Se eu levo mais Para fora Os tons Ficam mais fortes Mais saturados Se eu trago mais Para dentro Desse disco Eu tiro a saturação Dependendo do desenho Que vocês estão fazendo Essa questão de saturação É bem importante Então olha Uma outra Alternativa aqui Mais dessaturada Indo para tons Azuis Azuis e verdes Então olha Uma outra Alternativa Trabalhando dessa forma E tendo todos Esses desenhos completos Vocês conseguem Recolorir a sua arte Por completo Tudo de uma vez só Se você não gostou Do tom roxo Ou você está fazendo Uma campanha Ah agora é o mês amarelo Eu não lembro exatamente Qual que é o mês amarelo Se é setembro amarelo Que é uma das campanhas Se eu não me engano Inclusive a campanha Contra o suicídio Se você quer deixar Com tons amarelados Em homenagem a um mês Como esse por exemplo Uma campanha dessa Beleza Você seleciona todo mundo E faz o recolorir Estou pegando os três aqui Não vai funcionar exatamente Da forma que eu quero Mas eu quero mostrar Que dá para recolorir Tudo de uma única vez Está aqui o disco E eu posso puxar isso aqui Para recolorir Isso tudo de uma única vez Então o Illustrator Ajuda demais Nesse sentido Com a ferramenta Editar Editar cores E recolorir arte Então gente Foi um monte de coisa De uma vez E isso tudo É a aplicação Do que já vimos até aqui Então como desenhar Formas orgânicas Usem ou a ferramenta lápis Ou a ferramenta caneta A que te trabalhar Que te ajudar mais Às vezes a caneta Te atrapalha Por conta de falta de prática E não é que ela é pior Mais difícil de se usar Ela demanda um pouco mais de prática Mas depois que vocês pegam a prática E conseguem identificar Aqueles pontos Que eu mostrei para vocês Nas figuras Nossa É rapidão Para vocês começarem A vetorizar E como eu falei O termo vetorizar Eu não tinha dito Muito isso antes Mas o que eu fiz De desenhar por cima De criar uma forma Sobre essa estrutura de desenho É um processo de vetorização Eu criei um vetor Uma representação de curvas Uma representação matemática Da obra de arte Que está ali por baixo Então se você desenhou a mão Escaneou E trouxe para o Illustrator E vai criar as curvas Sobre essa arte Você está vetorizando A sua arte no papel Beleza? Então gente Bastante coisa de uma vez E tudo muito aplicado Espero que seja de proveito Para que vocês consigam Incrementar As artes Que vocês Vem criando E com um adendo Que eu mostrei de novo Aqui hoje Além das duas ferramentas Que a gente usou Para desenhar É o painel Guia de cores Isso aqui gente Vai ajudar vocês Demais na hora De trabalhar Com cores complementares E cores análogas A trabalhar com o disco Cromático Tá bom? É isso pela aula de hoje Gente, bons estudos Pratiquem Façam Tudo que eu fiz na aula Das formas que eu mostrei Para vocês Usando a caneta E usando o lápis Beleza? Bons estudos Para vocês Um abração E até mais